O que eu mais amo no futebol e gosto é a adrenalina que eu sinto, de dentro pra fora. Eu deixo esse melhor momento que ele está por vir e, se Deus quiser, num futuro bem próximo. O conselho que eu dou para as pessoas a seguirem o próprio sonho é que não desistir na primeira barreira, no primeiro empecilho que possa acontecer. Passei por muitas dificuldades no início e agora posso dizer que sou um vencedor. Meu nome é Gabriel, jogo no Corinthians, vivo em São Paulo. Amém.